A política de pacificação das comunidades carentes, criada em 2018 pelo governo do Rio de Janeiro, pode estar em xeque devido aos incessantes tiroteios, mortes e ataques a veículos nas favelas do Estado. As estatísticas de violência dos últimos meses voltaram a níveis iguais aos de antes da política de pacificação das favelas, controladas por narcotraficantes, antes dos Jogos Olímpicos que a cidade organizou em agosto de 2016. O sociólogo Ignacio Cano, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, explicou à agência F que o que está acontecendo agora é um processo em curso desde 2013, quando se iniciou a degradação progressiva da segurança no Rio. Para o especialista, fatores como a ausência de uma nova política de segurança, a crise econômica do país, a crise fiscal e a própria crise política no Rio contribuíram para a piora na segurança. Segundo os dados oficiais, a taxa de homicídio no Rio chegou a cair a 49,7 mortes para cada mil habitantes em 2007, um ano depois da implantação das unidades de polícia pacificadora e caiu até 28,7 mortes em 2012, mas a partir de 2013 voltou a crescer e em 2016 já era de 37,6 mortes para cada mil habitantes.